Você sinta com o tal, esse aqui é suave, você só faz a diversão, não é coisa, não é coisa, não, vida. Ora, vejam, então temos festa. Você não vai ao baile do clube essa noite? É o primeiro baile do verão? Não sei. Acho que sim. A Havana em peso vai estar lá. Então, se é assim, eu não vou. E também não perde nada. Todo ano é a mesma coisa, até as mesmas músicas, Emília. Mas se você não vai ao baile, por que esse ar todo de felicidade? É que eu tenho uma surpresa para vocês. Ricardo chegou. Chegou, mas não é isso. Ai, ele chegou, o Ricardo chegou, mãe, o Ricardo chegou, ele disse que vinha e cumpriu a palavra. Então, qual é a surpresa? Eu acho que estou grávida. Grávida? Grávida. Grávida. Acho que estou grávida, sim. Mas agora nós não podemos conversar. Eu tenho que comprar enxovaldo bebê. Me cuidado com esse seu namorico com o Ricardo. Esse rapaz não é flor que se cheire. E quando a condessa souber, vai ficar uma fera. Não se preocupe, mamãe. O Ricardo é um homem muito independente. Ele não liga a mínima para o que a condessa pense ou deixe de pensar. Nós vamos namorar e casar antes que ela consiga piscar o olho. É ele, mamãe. Ele chegou. Grávida. Amor, eterno amor, é o direito de viver. Amor, eterno amor, direito de nascer. De amor, meus sonhos fiz pra ser feliz. Quanto sofri. É sempre o amor mais forte, mais forte do que a morte. Viver, crescer, vencer, direito de nascer. Viver, crescer, vencer, 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 vencer. Vamos, conte logo. Eu estou com as mãos ocupadas, não com os ouvidos. Bom, primeiro o Dom Ricardo parou no Cuba Libre, comprou uma caixa de charuto, uma garrafa de champanhe e se confraternizou rapidamente com a senhorita do local. Depois foi até a casa da madame Irina, aliás, madame Cecília. Ele não chegou a entrar, ele só entregou os charutos e a garrafa de champanhe pra um senhor vestido de uma forma completamente estranha. depois ele foi até a casa de Dona Laura, onde foi recebido, não sei, efusivamente por Dona Laurita, no portão. Eles chegaram a se beijar na rua, na frente de vários passantes. Ainda não, não sei, Eu era só uma menina de 17 anos, ingênua, tola e mimado. Quando pensei ter encontrado meu verdadeiro amor e eu me entreguei a ele. Eu me entreguei a um homem que não me merecia. E esse erro já é um filho, um filho que eu embalei com todo amor e carinho aqui dentro do meu ventre até o dia do seu nascimento. E por vontade do meu pai e designo de Deus, que eu respeito, mas não entendo. Esse filho, esse filho foi arrancado dos meus braços no dia que ele nasceu. E durante, durante todos esses anos, a esperança, a esperança de comprar meu filho e manter-me viva. E era essa esperança que me dava força todos os dias para cumprir com as obrigações. Eu tinha uma vocação religiosa que me foi imposta, mas que eu sempre procurei honrar. E agora? 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 Não me resta mais nada. Ali? 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 Aqui? 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 Aqui estão as provas de que meu filho está morto! E se ele morreu? Se ele morreu? Se ele morreu? Se ele morreu? Eu não tenho razão para continuar aqui, meu irmão. Não tenho. E se eu continuar vivo Se eu continuar vivo Adiante de todos A virgem sabe Que por dentro No meu coração Eu estou morta Eu estou morta O preto lhe cai muito bem, senhora Não, Carmela, não Esse não Então esse, senhora Já cheguei A senhora queria falar comigo? Onde você esteve, Ricardo? Como lhe disse, eu fui visitar Uma bela senhora que conheci no navio Eu sei que você é mau caráter desde pequeno, Ricardo Mas não admito Que seja desleal comigo Eu estou lhe dando a mão Para uma ajuda E você me responde com um tapa na cara É, titia, eu... Retire-se da minha casa imediatamente Amanhã mesmo vou ao cartório Para deserdá-lo e repudiá-lo publicamente Não poderá mais usar o título de conde de Fuentes Vá fazer as suas mãos Vá fazer as suas mãos Mãe, vê se não se atrasa Eu não quero deixar o Ricardo esperando Ainda não, hein? Uhum Pronto, já vesti E agora, falta o que? Rezar pra virgem e depois dormir Isso, é assim que a mamãe Dolores gosta Vamos lá, pega o seu tercinho Virgem que está no céu Obrigado pelo mais esse dia de vida com saúde E pela nossa casa Onde não faltou nada Isso E pela escola nova, né mamãe Dolores? E pela escola nova do Albertino Muito obrigada, minha virgem Por mais essa graça Em nome do pai Do filho Do espírito santo Amém Isso Agora vamos dormir Deita aí Dorme com a virgem E sonhe com os anjinhos, tá meu filho? Mamãe Dolores Senta aqui um pouco Ah meu Deus, quer conversar agora, Gatinha? O que é tirar do filho? O seu Anselmo falou pra dona Clementina tirar o filho Mas que conversa boba é essa agora, meu filho? É sim, eu ouvi O seu Anselmo mandou dona Clementina tirar o filho Porque ela não sabe cuidar de criança E ele não quer ser pai Tirar o filho de onde? Onde que ele está escondido? Oh meu filho É... Da onde? Olha Eu... Eu não sei bem Eu não sei bem o que é isso não, Albertino Eu não sei bem falar disso não Olha, é melhor você dormir Faz isso Dorme Dorme agora você Que a mamãe Dolores também vai dormir Tá bom? Dorme Ela sabe Não quer me contar Mas eu não sei porquê Tidia Tidia, tá certo, tá certo, tá certo Eu... Eu menti Desculpe Continua valendo aquilo que combinamos antes? Meu querido sobrinho Nesta vida Manda quem pode E obedece quem tem juízo Nunca mais ouse me afrontar Ou mando você pelos ares na mesma hora Tá certo, tá certo Eu só não entendo essa sua reação Eu... Eu não posso me interessar por Laurita? Laurita Uma das três pessoas que eu mais odeio neste mundo Filha da coisa Uma alcoólatra Irmã de uma outra coisa Vigarista, oportunista E estéreo Eu estou grávida Aconteceu alguma coisa? Tenho a impressão De que Emília Enlouqueceu de vez Ela acabou de me dizer Que está grávida Grávida? Você não está feliz? Claro O que você sempre queria é um filho Claro, Emília Eu só não entendo Como você pode ter certeza Eu tenho e pronto O que importa é que agora Depois de dez anos Nós vamos ter o nosso próprio filho Mas... Você ainda nem acabou o último tratamento? Não pense nisso Não vamos pensar nisso agora Vamos deixar as coisas acontecerem E depois você precisa levar a sua madrinha ao clube E você não vai? Não Não convém no meu estado Escuta aqui Eu não vou esperar mais Ou vamos todos juntos agora para o clube Ou eu vou sozinho E depois a gente se encontra lá Mas o Ricardo falou que é para ele É, deve ter acontecido alguma coisa, Laurita Não, quem sabe Ele foi direto para o clube Vamos 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 Amém. Ricardo, vá na frente e não se espere lá dentro. E de vez em quando, lembre-se da nossa conversa. Eu sei, não se preocupe. Jorge Luiz, me responda uma coisa. Você é um homem inteligente, honesto, sincero, generoso. Como pode se deixar subjugar por uma mulher que só lhe dá desencantos? E ainda mais agora, com essa gravidez inesperada de uma hora para outra? Onde você pensa que tudo isso vai parar? Onde você pensa que tudo isso vai parar? Eu não sei, madrinha. Eu só sei que eu não quero ser injusto com Emília. Só isso. E que tal, para variar, ser justo com você mesmo? Ouça o que eu estou lhe dizendo. Peça a anulação desse casamento antes que Emília fique louca e que tenha que sair de casa amarrada. E aí? 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 isolada. Onde está a Vitória? Bem, conhece meu sobrinho, Dom Ricardo, futuro conde de Flins. A última vez que eu o vi ainda era um rapazote. Agora já é um homem feito. Infelizmente não tive o prazer de conhecer seu pai. Meu irmão nunca se erra de suas propriedades. Morreu feito um monge. Solitário. E rico. Perdão, eu não sabia do passamento de seu pai. E agora ele está sob seus cuidados, Vitória. Até se casar. Permita, condessa. Por favor. Obrigada. Sente-se. Onde você pensa que vai? Vou tomar um pouco de água, mamãe. Você devia tomar um pouco de vergonha, isso sim. Pensa que eu não vi o sinal que você fez pro professor, Dorinha. Eu? Você não vai sair de perto de mim. Vai ficar aqui o tempo todo. Quieta. Ó, Dolores. Já está tudo aqui, ó. Preenche tudo que a escola nova pediu. Nome do aluno, endereço, idade, nome da mãe. Está aqui, ó. Baselha, minha filha. Você não sabe o que eu acabei de ouvir agora. Você não sabe o que o Albertinho me perguntou. O quê? Como é que se tira um filho. O quê? Isso mesmo que você ouviu. Ai, Baselha. Ele disse que ouviu o marido da Clementina. O Anselmo. O seu Anselmo dizia pra... Pra Clementina tirar o filho que ele não queria mais ser pai. Porque a Clementina não sabe cuidar de criança. Então quer dizer que a Clementina está grávida? Meu Deus, ela vai sofrer o diálogo na mão daquele homem. Por que isso? Ah, isso é uma história muito triste, Dolores. É uma tragédia na vida daqueles dois. Eles tinham um filho com três anos. Três anos quando ele desapareceu. E nunca mais foi encontrado. Ah, meu Deus. Que tragédia. Mas isso já faz algum tempo. Foi bem antes de você chegar aqui, sabe? Eles não costumam tocar no assunto, não. Mas eu vou te contar a história. É, foi no bairro aqui perto onde eles moravam. Tinha uma festa grande no bairro. Veio gente de tudo quanto era lugar. E assim, no meio da festa, o menino sentiu vontade de comer pipoca. E o Anselmo foi comprar. O tempo estava mudando. A Clementina pensou. Pra esfriar, foi até em casa buscar um agasalho pro menino. Quando o Anselmo voltou, ele não encontrou nem a mulher e nem o menino. Ah, meu Deus. A Clementina chegou com o agasalho que perguntou do menino pro Anselmo. Ele tomou um tremendo, um susto do Lopes. Bom, e daí você já... Imagina como é que terminou tudo isso, né? O menino sumiu que não deixou o rastro do Lopes. Ai, minha virgem santíssima. O pior de tudo isso é que o Anselmo não perdoa a Clementina. Ele acha que a culpa é dela. Isso é culpa não é dela, não, coitado. Ela era tão boa mãe como ele, bom pai. A culpa foi do destino. E de um malvado, de um homem que rouba a criança. Você sabe que tem um monte de homem por aí que rouba a criança, Dolores? Eu quero ter esse filho! Eu quero! Você pode tirar, você pode tirar! Você pode tirar esse filho! Eu quero ter esse filho! Eu vou falar com o Ricardo. Não, 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 não. Espera um pouco, Loretta. Eu quero saber o que aconteceu. Loretta, não faça isso. Espera ele vir falar com você. Espera! Eu não vou esperar nada! Ele tem que me dar uma satisfação. Onde você pensa que vai? Eu tenho que trocar uma palavra com a Laurita. Não se preocupe ela que pense o que quiser. Se eu não for até lá, ela acaba vindo até aqui. Uma palavra. E que seja a última. Por que você não foi me buscar como nós tínhamos combinado? Não foi possível, Laurita. Outras coisas aconteceram. Mais importante do que nós? É, de certa forma. Do que eu e você? Laurita. Está tudo acabado. Eu sinto muito. Como? Como está tudo acabado? Você não me ama mais? Não é esse o problema. Então, qual é? Eu não posso explicar agora. Mas eu quero saber agora. Eu tenho esse direito. Laurita, eu não posso fazer nada, Laurita. Depois você vai saber por quê. Eu fiz alguma coisa? É claro que não. Então? Então? Então é porque a Condessa não quer. É irrelevante, Laurita. É isso mesmo. A Condessa não quer e você obedece. Sou eu que não quero. Eu não quero mais nada com você, entendeu? Seu covarde. A Condessa não quer que você namore comigo e você obedece. Covarde. Laurita. Pare com isso, Laurita. Laurita. Se acalte, 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 Laurita. Eu não quero me obedecer. Laurita, se acalte, Laurita. Apenas me ligaram! Oh, que nada! Olha, a gente. Vamos lá. O que era? O que era? Solta! Olha cá! Solta aqui o cara. Vamos, vamos! Se acalte, olha lá. Solta! Vamos embora! Vamos embora daqui! Vamos embora! O que é que você acha que é o pagode? Vamos embora! Vamos embora! Segura aí! O que é que você acha que é o pagode? O que é que você acha que é o pagode? Você não podia ter feito isso com Laurita. E você acha que eu queria? É, se você não quisesse. Cada um sabe onde lhe doem os carros, Dorian. Eu sei do teu sentimento pela Laurita, vocês são imensamente amigas. Mas eu não tive opção. Se eu conheço bem a Laurita, ela não vai te perdoar nunca. Vai, sim. Um dia desses eu explico tudo a ela e ela vai entender. Tomara que entenda mesmo. Porque a Laurita gosta muito de você, Ricardo. É, eu sei. Eu também gosto muito dela. Bem, eu vejo que estão à tua espera. Só, Dorian, não me leve a mal pelo que aconteceu com a Laurita. Dá licença. Vamos ao toalete comigo, Conceição? É claro. O Ricardo não precisava ter agido daquela maneira com Laurita. Ou a senhora acha mesmo necessário expor a família Gonçalves a esse tipo de humilhação? Hein? Já se esqueceu de que Emília e minha esposa com essa? Não. Como poderia me esquecer? A presença dela me lembrará sempre o erro que cometi deixando que você caísse nas suas artimanhas. Se arrependimento doe-se, eu estaria honrando pelas ruas de Havana. Ah, senhora, está sendo muito dura, muito cruel. Eu aprendi a lição, Jorge. Não vou deixar que a mesma história se repita com Laurita e Ricardo. Desta vez eu vou até o fim. E ai de quem tentar me impedir. Vitória, eu não conheço os motivos, mas queria que soubesse que conta com o meu apoio. Esses jovens de hoje parecem saber tudo. Eles questionam tudo e andam com seus narizes empinados como se fossem donos da verdade, apesar de não saber nada da própria vida. Aliás, Conceição, a partir de hoje, esta menina não frequenta mais nossa casa e não tem mais amizade com Dorinha. E que, por falar nisso, Conceição, não sei se você percebeu onde está a Dorinha. Ah, eu não sei. Até um minuto atrás ela estava aqui perto de mim. Deve ter ido ao toalete. E por falar nisso, eu também quero ir. Você vem comigo, Conceição? Com licença. Com licença. Com licença. Oh, eu vou sair um pouco. Não sei se eu durmo em casa. Boa noite. Já passou? O quê? O ódio? A raiva? Não. Não passou. E não vai passar nunca. Nunca. Eu gosto do Ricardo, mamãe. Eu amo o Ricardo. E ele me diz que está tudo acabado. Sem nenhuma razão, mamãe. Há uma razão. Ah, sim. Ela tem um nome. Ela se chama... Ela se chama Vitória Condessa de Fuentes. A senhora acha mesmo? Foi ela que obrigou o Ricardo a me humilhar daquele jeito? Quem mais poderia ser? Mas eu só descanso no dia que o Ricardo me falar tudo outra vez. Sem ninguém por perto. Eu quero ver. Eu quero ver ele olhar nos meus olhos e falar de novo. Que está tudo terminado. Tá, Laurita. Laurita, minha filha. Não. Se acalme. Se acalme. Se acalme. Vai se deitar agora. Olha, você descanse um pouco. Olha. O travesseiro é um bom conselheiro, viu? Minha querida. Quem sabe amanhã... Você já está pensando diferente. Amor. Da senhora... A Condessa não gosta por causa daquelas histórias antigas. Da Emília... Porque se casou com Jorge Luiz sem o consentimento dela. E de mim. Por que ela me odeia tanto? Eu nunca fiz nada pra ela. Você me ama mesmo, Luiz? De todo o meu coração. Toda a minha alma. Todo o meu ser. Não faço mais nada nessa vida. Se não contar as horas para estar perto de você outra vez. Sentada ao seu lado. Sentindo o calor do seu corpo perto do meu. Eu também. Eu não vivo mais sem você. Eu também não. Eu também não. Eu também não. Quero autorização dele para namorar você. Não, ainda não. Espera mais um pouco. Esperar? Esperar pra quê? Eu sou um homem honesto. Um bom pianista. Um bom professor de música. que ganha o suficiente para nos casarmos. É. Eu nunca falei claramente. Não estava seguro. Agora estou seguríssima. Quero casar com você. Você quer? É o que eu mais quero. Eu sei que eu não devia confessar assim, mas... Mas o que eu mais quero é casar com você, Luiz. O que eu mais quero é casar com você? Eu vou arrepender amargamente da sua atitude. Eu o previno. Afaste-se de minha filha. Agora nós... Vamos acertar... As nossas contas. Eu vou... Eita! 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 Vida, vá chamar Dona Conceição. Diga que estamos indo embora. Pois não, senhor. Obrigado. Dorinha. Você dê graças a Deus por estarmos no clube. Senão eu arrancaria a tua pele achicotadas. Vagabonda. Entre, Conceição. Vamos embora. Se você tivesse cuidado de sua filha como se deve, nada disso teria acontecido. Rafael, o que aconteceu? Essa desavergonhada estava aos beijos e abraços com aquele verme, aquele professorzinho de piano. Cale a boca! Cale a boca! Cale a boca! Esse amor é o direito de viver. Amor eterno amor, direito de nascer. De amor meus sonhos fiz, pra ser feliz, quanto sofri. É sempre o amor mais forte, mais forte do que a morte. Viver, crescer, vencer, direito de nascer.